Quando Tô Longe de Casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando Tô Pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música O que me mata de saudade No rádio toca aquela música O que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um carioneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um carioneiro E trago no peito Uma carga de amor Quando Tô Longe de Casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando Tô Longe de Casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Cresce a minha paixão Sou um carioneiro Sou um carioneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Pra sufocar minha dor